Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2024 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa igual a 18 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio no fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação da tensão do fio, o que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão da corda se anula é igual a... Então, olha o que ele quer. Ele quer a temperatura, de acordo com o gráfico, quando a tração da corda é nula, ou seja, é zero. Então, se a gente for pegar aqui na figura, como essa esfera está presa a um fio, esse fio tem uma tração. Como esse corpo está dentro do óleo, o óleo tem um empuxo. Porém, a gente tem que lembrar que se a esfera tem massa e a gente vai levar em consideração a massa da esfera, ela tem o peso. Então, eu posso dizer o seguinte, que o empuxo vai ser igual ao peso mais a tração. Porém, ele disse que quando a tração da corda for nula, ou seja, quando esse cara for zero, eu vou ter que o empuxo vai ser igual ao peso. Empuxo é DGV e peso é massa vezes a gravidade. Eu simplifico a gravidade dos dois lados. Eu sei que DGV é igual a M. Como o gráfico é densidade por temperatura e ele quer saber a temperatura, basta eu achar a densidade e depois eu vou achar a temperatura correspondente a essa densidade que o óleo vai estar. Então, vai ficar a densidade vai ser igual a massa pelo volume. Então, a densidade vai ser a massa que é 18 gramas e o volume que ele disse que é de 20 centímetros cúbicos. Então, eu posso dizer que 18 divididos por 20, isso vai dar 0,9 gramas por centímetro cúbico. 0,9 está aqui e o seu correspondente de temperatura vai estar aqui, 150. Então, por isso que a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.